Olha, o reitor da Universidade Federal do Piauí, Gildasio Guedes e alunos comentam os desafios para o futuro da instituição federal. Nós já tivemos essa semana a nomeação da nova reitora que vai assumir a direção da universidade a partir do ano de 2025. O reitor chamou uma entrevista coletiva para falar disso, das metas que foram alcançadas e dos desafios da Universidade Federal do Piauí para os próximos anos. A Universidade Federal do Piauí é a maior instituição de ensino superior do Estado. A instituição possui três campos no interior, em Bom Jesus, Floriano e Picos. Para a presidente da Associação dos Docentes, questões como investimentos, remoção de profissionais e algumas resoluções precisam ser tratadas com prioridade. Então nós temos questões relacionadas a carga horária docente, o nosso famoso QAD, a gente tem minuta de resolução para ser aprovada, a gente tem demandas importantes, como eu já disse, de condição de permanência dos estudantes. Então nós temos uma, na verdade, uma lista bem ampla de demandas que a gente organizou como curto, médio e longo prazo. E o que a gente espera é de fato conseguir estabelecer esse diálogo e efetivar essas mudanças que são necessárias, que são urgentes. Falta de segurança, de iluminação, escassez e a lotação dos ônibus são algumas das principais reivindicações dos alunos da Universidade Federal do Piauí. Aqui o ônibus é escasso. O negócio é lá dentro, que é lotado. Dessa hora para frente é mais lotado. Mais tarde é pior, mais tarde é pior. É, lotado. De noite, com as seis horas, tem vezes que passa por parada, porque está muito cheio. Ingrid passa por esse sufoco quase todos os dias. Tem o 401 que passa de 20 em 20 minutos, mas lotado, lotado o tempo todo, o tempo todo. E tem o 365 que eu uso para ir para casa. Depois das seis horas, às vezes ele não passa mais. Aí eu tenho que pegar o 401 que eu pego dois ônibus. E quando eu chego na outra parada, aí passa mais, tipo, às vezes passa até uma hora na parada esperando o ônibus para chegar em casa. A falta de novos equipamentos nos laboratórios é outra reivindicação da comunidade acadêmica. A estrutura deles já está bem defasada na questão da tecnologia mesmo. Os computadores, eles são bem antigos. Alguns não funcionam, outros a internet não funciona. Outros, né? A gente nem consegue ligar pela dificuldade que a gente tem de manusear eles. E eu acho que é algo que devia ser mais investido aqui na universidade. Em entrevista coletiva, o atual reitor falou em transição tranquila com a futura reitora. Transferência de poder de forma pacífica, de forma organizada, abrindo as portas da gestão atual para a gestão futura. O reitor anunciou também quatro novos cursos. Nós vamos criar um curso de educação bilíngue de surdos, um curso de educação especial inclusiva, um curso de educação escolar para os quilombolas e um curso de pedagogia intercultural para os povos indígenas. Então são quatro novos cursos aprovados em consonância com as normas do Parfó Equidade que serão iniciados já agora em janeiro. A queda no orçamento e o atraso no pagamento dos terceirizados também são preocupações do atual reitor. Olha, a gente tem as empresas de prestação de serviços. Todos os meses aparece um contrato novo para o reajuste. São 5%, 4%, 3%, mas sai do mesmo orçamento. Então a dificuldade maior foi de investimento, investimento pesado em vários tipos de laboratórios.